Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Parabéns seu Aloysio, este é o nosso super herói no combate ao mosquito Aedes aegypti. O trabalho bacana, isso mostra que todo mundo pode fazer alguma coisa para acabar com esse bendito mosquito Aedes aegypti. Parabéns seu Aloysio, este é o nosso super herói no combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós até falamos no MTTV Primeira Edição, no sábado, sobre aquelas embalagens que ficam nos vazinhos, justamente para não acumular água nesse dia que muita gente leva. Agora você está vendo esse senhor aqui, ó? Pois é, né? Esse aqui, gente, é o caçador de Aedes aegypti. É verdade. A gente acha que já viu de tudo, né? Seu Aloysio gostou muito da nossa batalha contra o mosquito, acompanhou o desafio lá no Novo Mato Grosso em Varzegrande e se colocou à disposição porque ele ganhou esse apelido de caçador aí por fazer essas armadilhas, que segundo ele são infalíveis, viu, Diego? São as engenhocas muito bem estruturadas e o detalhe é o seguinte, que se você gostou da ideia, se você gostar, que você vai vir agora com a gente, pode fazer em casa, né? Muito simples. Porque não gasta praticamente nada, acho que é material que a gente tem em casa. Verdade. Dá uma olhada na engenhoca dele aqui, ó. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Parabéns, seu Aloysio. Este é o nosso super-herói no combate ao mosquito Aedes aegypti. Tealo Russo em Varzegrande. Veja como futeaks. Passo. Amém. 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 Amém.